Estamos de volta. Lembrando que estamos assim porque a praça é nossa faz 30 anos de vida. Grande praça é nossa. Eu assisto desde criança. Agora assisto adulto e que entrega pra gente com audiência lá em cima. Valeu, Carlos Alberto. E agora... Como de praxe, a gente tá aqui comentando as notícias da semana. E olha essa notícia. Um bebê de 14 anos se trancou em um carro... 14 meses. De 14 meses, desculpa. 14 meses. Ô, Buio. O que você fez aqui, cara? 14 meses de 14 anos. Decora, meu filho. Vamos lá, então. Um bebê de 14 meses... O que bebê é esse de 14 anos? Ele gosta de outro tipo de chupeta. Ele com roupa de criança só conhece o supla. Um bebê de 14 meses se trancou em um carro da Grã-Bretanha e, pra desespero da mãe, ficou no volante dando risada dos bombeiros. Olha a foto dele. Ele ficou lá. Ô, Nina, me fala uma coisa. Do que ele acha tanta graça, Nina? Ah, eu não sei do que ele tá rindo, mas eu ia ficar muito brava se eu fosse ele, porque ele devia estar brincando esconde-esconde com a mãe dele. E os bombeiros estavam estragando tudo. Estragando tudo. Estou atirando ele de lá. Ele estava rindo da cara dos bombeiros. Não é, seus tontos? Aqui tem sufilme. Aqui tem sufilme. Vocês nem estão me vendo. Tem uma falta de respeito isso aí. Os bombeiros estão lá trabalhando, o bebê fica rindo. Meu irmão, me desculpa, mas se eu sou bombeiro, eu não salvo esse bebê, eu deixo morrer lá. Não, não. Não, não. Pela mãe, eu tenho uma raiva de bebê debochado, bicho. Que isso, cara. Pela mãe, tu é o bonzão, tá rindo aí? Se eu vou pôr pra Pig pra te ajudar, então, otário. Não, eu não vou respeitar o bebê, não. Vai, vai. Ele tinha enchido a lata e ele ficou dentro do carro sem sair, porque ele sabe, se beber, não dirija. Ah, vai, amor. Eu achei a... Eu achei a mãe dele meio burra, né, mano? Porque ele ficou preso lá dentro, ela chamou o bombeiro. Então, quando a casa estiver pegando fogo, ela vai chamar o chaveiro, pô. Tá de brincadeira. Aí o pessoal fala, o Murilo ressaltou, é verdade. Ah, o bebê zoou com o bombeiro. Isso aí não é nada, cara. Aqui no Brasil, um garotinho ferrou com todo o Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Esse foi o The Note de hoje. Muito obrigado. Adiós. Agradecer a todos vocês por virem aqui, obrigado. Obrigado por nos alegrar toda quinta-feira, muito obrigado. Té. Eu posso falar? Ó, eu falei um monte de coisa que eu não entendi nada aqui, um pouco mais. Eu posso te falar que agora eu tenho um canal no YouTube. Qual é o canal? Nina Nada Ver, aí se inscreve, que é pra criança, viu gente? Pra criança, Nina Nada Ver. Nina Nada Ver, se inscreve lá. Você criança que tá acordada aí até uma da manhã, assistindo o nosso programa, entra lá. Tem um monte de criança dentro do saco agora. Tem um monte de criança dentro do saco agora. Dentro do saco. É, do saco do pai, ué. Que isso, Nina? Quem falou isso pra você? Eu não aprendi. Não, vai, vai. O que que é? É sério? Não, o que é eu? Olha, Nina Nada Ver, é o canal do YouTube. Nina Nada Ver, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Parabéns ao Caio Roberto, que tá na praça pelos 30 anos. Amanhã tem mais de noite. O que que tem pra agora, Diguinho e Juju? Danilo, vamos agradecer nossa plateia. Não, 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 não. Fala igual o pai da Juju. Danilo, querido, vamos agradecer nossa plateia presente hoje. Não, você tá falando igual a mama busqueta. Já vai se desistindo também. Agradecer a plateia, obrigado pela presença de todos vocês. Valeu.